Estão abertas as inscrições para participar das oficinas da 5ª Semana de Cinema da UFSC. Criação, documentários e fotografia são alguns dos exemplos das 8 oficinas que estão abertas à comunidade. Karine, como que as pessoas fazem para participar das oficinas? Para participar das oficinas, as pessoas devem encaminhar um e-mail para o endereço semana de cinema 2011 arroba gmail.com com o assunto do e-mail, colocar o nome da oficina e no corpo do e-mail tem que colocar o nome completo e os telefones para contato. E onde as pessoas podem escolher as oficinas? No site www.semanadecinema.ufsc.br E quem pode se inscrever? As oficinas são abertas para toda a comunidade, as inscrições são gratuitas e para participar de algumas oficinas existem pré-requisitos que estão especificados lá no site. E o que mais vai ter na Semana de Cinema? Durante a Semana de Cinema a gente vai ter as oficinas na parte da manhã, na parte da tarde vamos ter mesas comentadas sobre políticas culturais, produção e distribuição de cinema, sobre a crítica cinematográfica e sobre o ensino do audiovisual no Brasil. Na sexta-feira à noite a gente vai ter uma mesa comentada com o Eduardo Coutinho e o João Moreira Salles. E nas noites a gente tem o ciclo Novos Realizadores com filmes de diretores que estão começando agora na carreira de longa-metragem. Lembrando que as inscrições para as oficinas estão abertas até sexta-feira, dia 7 de outubro. Taine Machado, para Universidade Já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho